Naquela época Quando eu era criança Tinha grande esperança De me formar um artista Eu estava estudando Mas vivia só pensando Quando alcançava isso Pois o tempo foi passando Poco a pouco eu me formando Mas quando eu me formei Namorei uma garota Fiquei noivo mais um ano E o noivo até eu desmanchei Quanta saudade Da escolinha lá da troça Véia palhoça Lá do meu setão Sinto saudade Da nossa professorinha Disse que já está velhinha Mas ainda dá lição Eu que lembrei Brasil Sertanejo